Qual é o significado disso? Oh, teve algumas mudanças sobre quem é o melhor amigo dele por aqui, então, fica na sua, tá? Amigos, cessar fogo! O Capitão é meu melhor amigo! Fica atrativo aí, omicudo! É, talvez a gente possa cortar ele ao meio e partilhar. Pegando! Oh! Aperta o de mão de melhor amigo! Dovalski, essa é a nossa chance! Capitão, vocês da... Inimigo Menino, recruta, o que estava lançando a conga com o gabonino? Ele está curado, baby! Hans! Ah, camaradinha! Hans irá voltar! E eu irei vencer e dominar! E eu posso ficar com a foto dos melhores amigos? Não! Eu acho isso tão divertido! É bom ter você de volta, Capitão! O que tem de tão bom? Agora, quem é que vai ser meu amigo? Eu, você! Sai pra lá, bicho de pé! Cai fora, morro! Ah, qual é, Rabonildo? Esta pode ser a nossa chance de começarmos um novo capítulo. A nossa amizade, às vezes, turbulenta. Talvez, aprender a nos ver sob outro ponto de vista. O que é que ele está me encarando agora? Inimigo Os peixes são inimigos! Os peixes! Ai!